Olá a todos! Sejam bem-vindos de volta. Hoje o vídeo vai ser um bocadinho mais descontraído. Vou-vos mostrar a minha coleção de oias, se bem que já um bocadinho grande, mas muitas delas são plantinhas pequenininhas. As oias foi talvez a espécie de plantas que eu comecei a mostrar interesse um pouco mais tarde. Não achava piada nenhuma a oias, vou ser sincera, mas ofereceram a primeira e realmente percebi que são algo interessantes, algo também semelhantes aos antúrions. Vêm assim as folhinhas mais pequeninas, mais vermelhinhas e depois com o passar dos dias já é uma folha completamente diferente. As oias eu tenho em umas prateleiras aqui num pilar da minha sala de plantas. Tenho-as não em luz total assim, talvez direta. Tenho-as num pilar onde bate muita luz indireta. Também tenho a complementação das luzes de crescimento. Como aqui a minha sala das plantas não apanha assim tanta luz, já entra muito difusa, muito fraquinha, eu tento complementar sempre com os usos de crescimento. Faço também algumas vezes por semana um termo chamado foliar feed. É uma mistura de água com o fertilizante, neste caso o liquid gold leaf, numa concentração muito mais pequena. Se não me engano, acho que é 0,5. Eu uso cerca de 0,3. E de manhã eu faço um spray pelas oias. O que isto faz, e já ouvi muita gente também com feedback positivo, promove um bocadinho de crescimento mais rápido nas oias. Eu tenho estado a experimentar, vou ser honesta, não tenho oias assim há tanto tempo. Tenho sempre folhinhas novas a aparecer e é sempre bom ver folhinhas novas. Quanto à rega, eu rego cerca de uma vez por semana. Tenho em vasinhos transparentes aqueles copos acrílicos de festa, o que me permite ver sempre a umidade, se já está muito seca e precisa de água, se eu vir assim gotinhas ou até o substrato mais escuro, então não será preciso regar. A primeira oia que eu vos vou mostrar é a minha primeira oia. Aliás, eu tive duas primeiras oias e têm sido incríveis. Vieram assim com duas folhinhas cada uma e são oias que eu gosto muito e por mais simples que sejam, são oias que não vão sair da minha coleção tão cedo. Oia carnosa tricolor. Esta oia tem assim uns tons de rosa e as folhas assim verdes com creme, diria. Estas folhas têm um toque assim mate e quando crescem, não sei se conseguem ver, bem assim vermelhinhas, bonitas. Esta oia nunca foi difícil para mim, aliás foi das minhas primeiras oias, já estava bastante estabelecida. Fiz propagações para encher mais o vaso. A segunda oia que eu tenho também veio na mesma encomenda que a primeira, a oia dark red. Esta oia, por mais que pareça assim só verde e assim com uns toquezinhos de prateado, quando está a crescer as folhas são assim um vermelho muito, muito escuro, uma cor muito bonita. E eu por acaso agora não tenho nenhuma aqui para vos mostrar. Também recentemente propaguei para encher um pouco mais o vaso. Está assim num apoio de tutor que eu fiz, com corda, muito básico e também não chateia nada desde o primeiro dia. Gosto muito porque é muito simples, complementa sempre o sítio onde está. A próxima oia é uma oia que me tem feito muito feliz ultimamente, tem se tornado uma planta linda e tinha que ser a terceira a mostrar-vos. Oia Public Alyx. Esta oia é muito semelhante à dark red, um bocadinho com mais prateado, mas é dentro do mesmo tom. As folhas também da dark red saem assim neste tom, completamente incrível, tem saído completamente bronzeadinha. Está assim, não sei se consegue passar na câmera, mas é assim um bordô muito, muito escuro, que depois, claro, vai passar para um verde, mas também com os prateados. Esta é a capaixa das minhas oias mais descontraídas. Está sempre a dar folhas. Se não me engano, eram dois ou três cuttings com uma ou duas folhas. Entretanto, já têm isto tudo. As próximas oias são duas oias variagatas. Vou mostrar as duas porque são as duas num caso semelhante. São duas oias variagatas que, desde que chegaram, ainda não me fizeram muito. Lá está porque dizem que as oias já são lentas, então oias variagata vão ser muito mais lentas. Oias compacta variagata e oia wayati variagata. Estas oias chegaram à casa, estabeleceram raízes, têm estado a crescer. No entanto, crescimento ainda não tenho. Talvez agora, se vier mais calor, mais horas de sol, talvez elas acordem. São oias que eu gosto bastante e estou ansiosa para que sejam enormes. No entanto, se tens alguma dica que me possas fornecer para me ajudar a arrancar com estas oias, eu agradeço. Estas são um caso que, para mim, mostra que a tal folha de feed resulta. Deu-me esta folha, cresceu-me logo um vine e... Já vem outra a caminho. E aqui, como podem ver, tem crescido imenso. Esta oia de chão é muito verde-escura, sem aqueles bocadinhos de prateado, mas é assim com um pelinho. Um pelinho um bocadinho, talvez, áspero, não o tipo aveludado. É uma oia que é capaz de, assim, um vasinho grande, fazer um destaque incrível. A oia biaquenses. Também já é um pouco mais para aveludada. Assim, num padrão de prateados no verde. Incrível. Por acaso, estou muito ansiosa para ver como é que esta planta cresce e como é que fica, assim, num vaso já consideravelmente grande. A próxima oia é uma oia que também tem tido, assim, um percurso um bocadinho complicado. Oia lucardanasiana. Esta oia chegou cá, tem crescido algumas raízes e pouco mais do que isso. Acho-me super interessante por causa destas folhas, assim, côncavas, assim, brilhantes. Não é um verde som escuro. É, assim, um, diria, um verde normal. Gostava de ver como é que fica, assim, um vein ao comprimento. A próxima oia é uma oia que, se calhar, já alguma gente tem. Uma oia extremamente bonita, na minha opinião, para quem gosta de plantas variegatas, ainda por cima. E que, para mim, tem sido muito fácil. Oia albu marginata. Esta oia dá, assim, folhas com algum branco. O que, para mim, é super giro de ver. Folhas assim. Esta oia tem crescido bastante bem, cria raízes bem e é esteticamente incrível. E uma planta variegata, assim, é sempre bom de ter. As próximas duas oias são em par outra vez, porque, a meu ver, são esteticamente parecidas. Oia quinquinervia. Esta oia tem, assim, uma folha também côncava grande, com uns veios pronunciados. E a segunda oia é a oia macrofila variegata. Esta, como eu disse, é relativamente semelhante. Não muito. Mas eu acho-as parecidas por causa dos veios. Esta oia... Estive aqui há algum tempo, só com duas folhas, se não me engano. E não fez nada durante uns meses. E, de repente, deu estas folhas todas e já tenho um veio deste tamanho. Tem sido incrível ver esta planta crescer. Provavelmente, tenho que lhe arranjar um tutor. Ainda não sei bem que tutor será. Mas, logo vejo o que é que lhe consigo arranjar. Porque, a este ritmo, tem que ser um tutor bastante grande, porque ela vai encher-la num instante. A próxima oia é uma oia completamente diferente, a meu ver. Gosto bastante dela. E estou ansiosa para que ela cresça imenso. Oia, Super D.I. Tem, assim, umas folhas super... Rijas, diria, escuras. Ver isto, assim, enorme. Deve ser incrível. E espero que ela continue a gostar de mim. Já tenho aqui mais um bocadinho de veina crescer e uma folha nova. É capaz de ser das minhas preferidas. Continuando, a rota das minhas oias preferidas. Oia Linearis. Sem palavras, toda a gente devia ter uma oia Linearis. É tão diferente de todas as outras oias. É avoldada. Tem, assim, estas folhas, tipo agulha. Uma planta enorme. Faz, assim, um show-off incrível. Tem sido fácil para mim. Não diria que tenha sido difícil. Tive um percalço com ela. Tinha uma com cerca de metro e meio. Assim, bem cheinha. E por alguma razão, talvez no verão, deixei a secar demais. E quando a fui regar, já era demasiado tarde. Portanto, começou a apodrecer. Mas, até estar morto, não está. Portanto, cortei tudo. Propaguei tudo. Estas são alguns dos cortes que ainda estavam bons. Portanto, estas são da planta original. E tenho muitos a propagar ainda. Porque, para mim, tem sido um pouco difícil propagar. As oias lineais, ouvi muita vez, dizerem para propagarem musgo. Mas não resultou porque apodrecia logo. Entretanto, tenho posto em água. Está há alguns meses em água, com algumas raízes poucas. Com cerca de, se calhar, 4, 5 centímetros. Mas, tem sido muito difícil propagar a oia lineares. Se houveres algum método infalível, para que elas cresçam assim mais depressa, por favor, diz-me nos comentários. A minha paixão das oias teve que vir por algum lado. Ora, oia bela. Eu vi esta planta, muitas vezes, no Jardim Chintra. Mas, houve um dia que eu entrei lá e tinha uma oia bela, enorme, completamente enorme, em flor. E aquilo cheirava algo como a morango. E eu fiquei louca. Praticamente. Porque, lá está, não conhecia muito as oias. E não me fazia ideia que podiam cheirar assim tão bem. Se bem que eu sei que algumas cresceram extremamente mal. Fez-me despertar a curiosidade de saber a que é que todas as outras oias cheiram. Começou a crescer, talvez um bocadinho lentinho. Mas, de repente, já está, tipo, aqui, como podem ver, a separar-se em mais dois vines. Mas, pelo que eu estou a entender, isto vai crescer para uma planta de algum tamanho, em tempo nenhum. Duas das minhas oias preferidas, no momento, são, sem dúvida, a oia caudata sumatra. Esta oia tem-me crescido imenso. Demorou, também, um bocadinho a dar a primeira folha. Aliás, ao início, eu achei que ela ia morrer. A folha do corte não estava bem. Já estava a ficar um bocadinho arrugada, um bocadinho mole. Eu achei que isto não ia lá. Mas, disseram que ia lá e, entretanto, foi. E, quando arrancou, não parou. Também tem que arranjar um doutor de jeito para isto, porque isto já não é nada. Também tem, assim, uns polinhos um pouco aspas. Esta oia é muito gira. A outra oia que eu também estou a gostar bastante é a oia matilde. Estas folhinhas pequeninas, redondinhas, têm-me roubado o coração. Não era incrível. E espero que cresça-me muito depressa, porque eu quero uma enorme desta. A próxima oia, e a última que tenho em vaso, foi uma que eu também consegui numa troca. Oia Fangiai. Esta oia é incrível. Há folhas bastante grandes. Isto era um corte e não era assim tão grande. E já me deu um vine enorme que eu já propaguei. É bastante fácil, tem, assim, umas folhas muito rígidas, super divertida e super descontraída. Espero que tenham gostado. Se houve alguma oia que vos deixou, assim, um pouco mais curiosos, podem me dizer aqui em baixo. E eu posso tentar dizer-vos onde encontrar. E se há alguma oia que eu não vos mostrei e que eu definitivamente devia ter, escrevam-me aqui em baixo também. Espero que estejam a gostar do conteúdo que eu estou a colocar, mesmo sendo apenas o terceiro vídeo. Estou muito agradecida a todas as 100 pessoas, talvez um bocadinho mais agora, que decidiram dar-me a oportunidade de vos mostrar tudo o que eu tenho aqui em casa. Estou muito agradecida por vocês, estou muito agradecida por todo o carinho e todo o apoio que me têm andado. E, por favor, se gostaram deste vídeo, metam um like, subscrevam e partilhem, de modo é que eu consiga chegar a mais pessoas. Obrigada e até à próxima!